Música Eu olhei e me vi ao meu redor Contos com o amor de dois anos Deus me recebeu Foi você Correndo por mim Sou o que sou O que? Aí Mas é tão fácil Ou mal Se sou pra você Apenas tem dor Mas é difícil ou mal Se parecer Sou mais que vencedor Eu vejo os olhos teus Dos seus abertos Mostram o que sou O que sou E o que sou pra Deus Algo errado Em meu coração Sem as forras Ensina a viver O teu ladrão Na cruz de amor O que? O que? O que? O que? O que? O que?